Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos ficar a conhecer 7 curiosidades sobre Éder Melitão, defesa central brasileira do Futebol Clube do Porto. Continuem on e a seguir à intro vamos ficar a conhecer melhor o Camisola 3 dos Dragões. Na sua infância, o central brasileiro de Jesus Durante não gostava de jogar futebol com os seus amigos na rua e quando tinha que jogar, pedia sempre para jogar na posição de guarda-redes. Quando era novo, o central brasileiro tinha como óbvio lançar o papagaio de papel, andar de bicicleta e correr pela sua cidade. Aos 14 anos de idade, foi viver para o centro de formação do São Paulo, que ficava a 320 quilómetros da sua família e amigos. O Camisola 3 dos Dragões é filho de um ex-jogador do Corinthians. Estamos a falar de Valdo Melitão, que durante o período que representou o Clube Carioca, partilhou o balneário com o Rivaldo, Viola, Marcelinho Carioca e duas velhas caras conhecidas dos adeptos Azuis e Brancos. Estamos a falar de defesa esquerdo branco e do avançado Casa Grande. Quando o central dos Azuis e Brancos começou a dar os primeiros passos no mundo do futebol, nos escalões inferiores, começou na posição de médio. Mais tarde, começou a recuar no terreno e fixou-se como defesa. O número 3 dos Dragões não gosta muito de dar entrevistas. E sempre que pode dar uma fisgada, a comunicação social já está a par dessa situação, mas o defesa dos Dragões já afirmou que com o tempo essa timidez vai desaparecer. Foi em 2016 que a Adra Militão venceu a Copa do Brasil Sub-20 ao serviço do São Paulo, uma época em que a jovem promessa realizou 28 jogos e apontou 6 golos. Um triunfo importante, isto porque na época seguinte, o central brasileiro estava na equipa principal do São Paulo. O defesa central brasileiro foi a terceira venda mais cara do Futebol Clube do Porto, ficando atrás do seu compatriota Hulk, que rendeu 60 milhões de euros ao Jesus e Brancos na saída para o Zenit da Rússia. E Mangala, defesa central francês, que saiu para o Manchester City de Inglaterra a troco de 54 milhões de euros. E pronto, esta foi a nossa rúbrica de hoje, onde ficámos a conhecer um pouco melhor o Camisola 3 dos Dragões e do Feza Brasileiro, Adra Militão. Se gostou do vídeo, queremos pedir-lhe para nos ajudar na divulgação do vídeo, partilhando com os seus amigos ou familiares. Da minha parte é tudo, despeço-me com o meu muito obrigado por ter assistido o vídeo, e já se sabe, fiquem-lhe subscrevendo o canal para ficar a par de novidades em primeira mão.